Não acredito que o cavaleiro de cristal tenha sido derrotado Acho melhor não contar isso, ô mestre Ah, eu também acho Você não tem de achar nada Agora, ouça bem Com o Ceia e o Iogas com a Sibéria Aproveitaremos para atacar a tal fundação Que está desculpa Seja forte, ô Temos que esperar cheirão Para decidirmos o que fazer Eu soube que Ari se tornou o novo mestre Mas dizem que ele não está ao turno do antigo Hum, é delicioso Chorei, eu quero mais um pouco A comida hoje está especialmente deliciosa Parece que você cozinha muito melhor Tudo cheio e tudo isso E o cavaleiro de chamas Parece que não tem ninguém aqui Tem esta mansão com suas chamas Parece que não tem ninguém aqui E o cavaleiro de chamas Está aí Paz, bora, vai Cabe antes Cabe, ab Ministro Não sabe Não sei lá Se achar alguma coisa desses caras E se est vulgar também É Não só Aqui A causa de civilidade é desconhecida, mas pode ter sido o que ele gosta. Primeiro, poliseu, e agora, razão. Humanitário, não posso dizer, não. Assume, prepare o helicóptero, vamos para lá, quase. Temos que salvar a outra coisa, mas está cheio de curações do meu aconso. Muito bem, talvez consigamos salvar a outra coisa. Estamos escondidos para proteger a saúde e a máscara da armadura de ouro. Se formos lá, eles vão nos descobrir. Isso é uma cilada, o que eles querem mesmo é saber onde nós estamos escondidos. É, você tem toda a razão. Além disso, eu creio que essa altura não é mais larga de portões de coração, vai. Meu amor, eu dou toda a sua vida pelo estado da humanidade. Eu jamais irei perdoar quem quiser destruir isso. É melhor assim. Ai, que show. Eu gosto do show. Quando ele chama de rir, mas eu gosto do show. Por que ninguém tem desaparecido? Pelos meus cálculos, minha certeza estaria na fundação. Caralho, eu não sei se eu não me engano se não achava. Aquela mansão também é importante para mim. Eu tenho obrigação de se largar na casa de quem foi o meu mestre. Eu sabia. A gente vai levar muito dinheiro, vai ser isso. E que sabe? Desculpe, senhor. Isso é uma super espécieira. Depressa, senhor. Alguém me diz que devemos voltar o mais rápido possível. De qualquer modo, nós não temos mais nada que está aqui. Bom, de onde eles escolaram essas mãos? Eu peguei dois minutos. Eu não sabia o que eles foram as ações. Olha, muito obrigada, Uffo. Muito obrigada, Uffo. Muito obrigada, Uffo. Eu vou te dar a máscara agora. Eu vou te dar a máscara agora, Uffo. Eu vou te dar a máscara agora, Uffo. Eu vou te dar a máscara agora, Uffo. O que você faz é que você para, Uffo. O seu lugar não estaria tão certo. É a sua vez. Não, aqui eu não vou voltar, Uffo. Encontra, Uffo. Que torturas são essas? Ah, meu Deus. Enfim, eu vou sair de casa. Ah, eu não estou a maiscara agora. Não, eu não estou a maiscara agora. Eu já devia ter imaginado. Essa missão será muito perigosa e eu quero que você vá comigo. Sim. Eu vou te dar a máscara agora. Sim, senhor. Se você tiver sucesso, o grande mestre ficará muito feliz. Mas se você fracassar... Não vou fracassar. O senhor me salvou da morte uma vez e graças ao senhor foi aceito no santuário. Jamais esquecerá o que fez. Nossa senhora, eu já não. Apareceu... O cabelo dele não belau ali. O cabelo dele não se me enlou. Não, não, não. Então vamos logo. Que difícil. O cabelo dele não foi beber rápido pra comer a certa. Não, não. E aí Pronto, cabelinho. Você já pode entrar em ação? Sim, senhor. Prefiro morrer do que assistir esse espetáculo palmito. Senhorita, Saúl me perdoe. O que foi isso? É a bosta, Tatsu. Eu vim aqui para buscar a bosta. Essa é a minha missão. Quem é você? Eu sou o grande cavaleiro do fogo. Então foi você que incendiou a mansão quida? Exatamente. Eu não preciso mais de você. Agora, homens, peguem a mosca. Vamos! Corrente de tropeira! 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 Com essa técnica, você não vai conseguir que o entreguem a masca da água depois de ovo. Quer ver nossos vídeos antes de todo mundo? Junte-se ao nosso Patreon e tenha acesso antecipado aos novos vídeos Sem anúncios, sem marcas d'água Conteúdo exclusivo só para você O link estará na descrição e no comentário fixado A sua pequena demonstração me assustou nem um pouco Pelo contrário, eu diria até que conseguiu avivar o fogo que arde em meu interior O que houve, cavaleiro? Perdeu a confiança em sua corrente? Agora tome isso, pelo poder do fogo! Corrente de Andrônica! Que golpe poderoso! Parabéns, cavaleiro! Você conseguiu deter o meu ataque Mas eu vejo que não tem capacidade para contra-atacar Eu nunca enfrentei um amigo tão poderoso como esse Ele é muito poderoso, mas eu preciso vencê-lo Vou precisar de toda a minha cosmo-energia para derrotá-lo Muito obrigada pela coroa do próprio desigualdade Corrida de Andrômetro! 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 Não é ali a casa onde a saúde está escondida? Precisamos correr até lá assim. Está bem longe. Está caminhando. Está ótimo. Largo a moto. O seu quartinho está acabado. A melhor pergunta, a máscara da rua, por aqui, ó. Não é de uma emoção, não é de uma menina. Pode ser como se vocês gostam dela. Vai, ótimo. Sabendo que na coisa da porta, ela ficou exatamente no primeiro cômodo da casa. Segurando. Eu derrotei o caboleiro. Tudo preste mais, desde que você consiga sobrar o chum das chamas. Mas é muito inocente. Então, alegria. E agora. E agora. Como é que esse bote faz um negócio também? É... É... Eu brinquei Eu achei que era uma ioga que tinha chegado Ah... Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não Não, não 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 Quem é você? Diga Eu sou o Rick, o cavaleiro de FedEx Eu renasci na Sisos para viver uma outra vida Eu renasci na Sisos para viver uma outra vida Hahahaha Risas Eu renasci na Sisos para viver uma outra vida Ele morreu, então ele nasceu? Ele morreu, então ele nasceu. Ele nasceu. O grande mestre gostará de vir. Também gostarei de ver mais. Eu farei com que ele pague por tudo. Pague! Félix! Aqui não tem pago, papai. Oi, quebrado. Vai se arrepender por termos traído. Agora chegou a sua vez. Pelo poder do fogo! Pague isso! Acho que ele foi bem igual, né? Atena... É a deusa da sabedoria, estratégia e batalha. Saori tem estratégia não. Como isso? Deve ser automático. Não vai, no site não vai tomar o assunto. E olha que normalmente, quando eu assisto o trabalho nos rodinhos, eu digo, só assisto nesse site porque é único que não fica travando. Direito. Música Fala. 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 Parece um cara de perda da cabeça, o cara explodiu. Eu vou cair aqui, morra. Isso mesmo, puxa você as covardes. Você não está carinho. Diga, Chuma, você está bem? Se não o Fênix é forte. E que você está vivo. Esses caras estão enterrados, como é que ele está ali? Parece que ele está enterrado. Ou sei lá, velho. Ou ele só botou uma cara na prisão. Ele está vivo e está desculpa. Daqui a gente não está. Vicky. Até a gente. Que bom que você está vivo. O Fênix acaba sempre renascendo nas cinzas. Não quer dizer que ele nunca morre. Vem, 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 vem. Fala com a gente. Fala com a gente. Fala com a gente. Fala com a gente. Cavaleiros. Tchau, tchau. Fala com a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.